A dica de hoje é de um perfume que foi lançado em 2016, ele é bem sensual, até o próprio nome do perfume já diz isso e entre várias notas tem orquídea, notas amadeiradas e notas especiadas e hoje o perfume que eu vos trago é simplesmente delicioso mas antes de tudo eu peço que você não esqueça de cravar o dedo de vocês no joinha e de compartilhar muito esse vídeo porque quem está na Berlinda é o delicioso Rich Seduction de Dona Beyoncé é um eau de parfum de 100ml e tem esse frasco que parece uma poção do amor, só que o frasco é em tom de amarelo com dourado e ele é simplesmente delicioso tem gente que compara ele com o perfume Dewan de Dolce & Gabbana só que gente eu tenho Dewan e não vi tanta similaridade não esse daqui eu achei mais adocicado e ele tem muito cheiro de canela isso mesmo, a especiaria que se destaca na minha pele é um cheiro delicioso de canela com muita açúcar, mas um açúcar na medida certa nada que remeta a bolo, a torta, nada disso é aquele doce sensual, cremoso, sabe? quase licoroso na pele então gente, é uma explosão de canela com um toque amadeirado e adocicado por isso que o nome diz que é um perfume quente e sedutor Ritchie Rush vai nessa proposta é um perfume delicioso da casa Beyoncé o tempo dele de fixação na minha pele girou em torno de 6 a 7 horas com projeção de quase 1 hora muita gente tem preconceito com perfumes de celebridade dizem que é o mais do mesmo porém, vale lembrar que existem fragrâncias deliciosas que conseguem se destacar e o caso de Ritchie Seduction vai nessa proposta é um perfume que se destaca muito na linha Ritchie de Dona Beyoncé um perfume maravilhoso, delicioso que eu considero usável em qualquer ocasião durante o dia, umas 5 borrifadas você vai estar perfumada maravilhosa, sem incomodar agora, à noite, umas 8 borrifadas deixa rastro e você será o centro das atenções um perfume quente, um perfume doce um perfume amadeirado um perfume sedutor Ritchie Rush é uma grande descoberta pra minha coleção esse frasco é lindo e o perfume que tem dentro é uma delícia então é isso, meu povo eu espero que vocês tenham amado esse vídeo fiquem com Deus e até o próximo tchau